Oi FM noventa e quatro ponto um num ar de Ribeirão E as minhas quebram a ser um amor E as minhas quebram a ser um amor Eu estou procurando para uma chica especial E eu me sentiço tão tão doido no mundo Eu não consegui ter esperado para mim Até que eu encontrei o amor E eu quero te contar com você Se inscreva no canal Now I'm forgetting how it feels to be sad That memories bring nothing to me That I've found the love of my life Oi FM 94.1, no ar de Ribeirão